Música Procedimentos que aumentam a autoestima da população, que embelezam o corpo, mas que também devem ter os seus cuidados. O assunto hoje no Entre Linhas é cirurgias plásticas. Acompanhe a partir de agora. Música Boa noite. Programa Entre Linhas, começando aqui pela TV Univax, canal 15 da NET, 15 da Brasília, e também você nos acompanha pela página na internet, no Facebook, TV Univax, pode nos acompanhar pela live ao vivo e também nos horários seguintes ao programa, poder acompanhar o programa e falar do que você achou, enfim, comentar o assunto de hoje. Que é, como eu já disse na abertura, cirurgias plásticas. E nós estamos trazendo dois profissionais, um cirurgião plástico e outro dermatologista. Eles vão conversar conosco, o dermatologista falando também sobre os cuidados que se deve ter com a pele, o que isso pode prejudicar ou não, se há algum prejuízo na pele, enfim, ele vai trazer todo esse lado da dermatologia para nós. Mas o cirurgião plástico falando especificamente desses procedimentos, os cuidados e também o lado bom de tudo isso, porque também não é algo que deve aterrorizar as pessoas e sim se ter aí uma noção exata do que se fazer e fazer isso com segurança. Vamos conversar sobre isso com o Felipe Ruscha, o cirurgião plástico, e também, então, o Sandro Duarte, que é dermatologista. Vou começar com o Prometano Felipe. Boa noite, obrigado por participar, por atender o nosso convite aqui. Cirurgia plástica é algo que se fala muito, as pessoas no Brasil, a gente percebe, imagino que fora dele também, elas sempre pautam esse assunto, sempre pensam nisso. É algo que se deve ter muito cuidado, precisa fazer todo um terrorismo, como a gente dizia antes mesmo no programa Começar, ou é algo que tem lado positivo, que as pessoas podem fazer de uma forma tranquila, se procurarem o profissional certo, se seguirem aí algumas dicas. O que dá para falar de um modo geral desse procedimento? Tudo bem? Boa noite, Júnior. Obrigado pelo convite. Agradeço a TV Alivates. Nos últimos anos, a cirurgia plástica, inclusive a dermatologia que complementa a cirurgia plástica, teve um crescimento muito grande no nosso país. E certamente isso se deve ao sucesso que a cirurgia tem, que esses procedimentos tem. Então, a regra são procedimentos bem seguidos, que melhoram a autoestima, que dão qualidade de vida. E o reflexo disso é a popularização desses tratamentos. Então, sempre existem exceções, exceções vão acontecer, mas esses problemas, até que atualmente surgiram na mídia, e acho que até esse foi a fonte do convite para vir conversar aqui hoje, como aconteceu com o Dr. Bumbum, enfim. Isso são exceções. E a gente tem que saber também como se prevenir, como não cair nesse destaminho. Então, por exemplo, a gente fala, tem fé da cirurgia segura. Então, a cirurgia teria três coisas importantes. Primeiro, é um paciente saudável. Segundo, um local adequado para fazer a cirurgia. E o terceiro seria fazer o seu procedimento com profissionais que são capacitados. No paciente saudável, além de um paciente sem problemas de saúde, sem comorbidades, também incluiria o planejamento cirúrgico. Evitar uma cirurgia longa demais, isso aumenta a morbidade. Então, cirurgias até cinco horas, passando disso, se faz em dois tempos, se faz um procedimento em um momento, outro depois. No local adequado, não é possível que em 2018 ainda aconteça de se fazer cirurgia em locais com pouca estrutura. Então, o recomendado é fazer em um hospital que tenha, de preferência, UTI, para resguardar alguma eventual intercorrência, que tenha banco de sangue, que eventualmente vai precisar de alguma transfusão. E aí vem a outra parte que também é complicada, que seria escolher com quem fazer a cirurgia. Na verdade, a maioria da população é neiga. Eu também só leio em outros assuntos. Se eu vou no arquiteto, o arquiteto me diz para eu fazer a casa de um jeito ou do outro, eu vou acreditar nele. Então, a maioria das pessoas, elas não têm um conhecimento mais profundo de medicina. E, às vezes, buscam informação não pela fonte mais adequada. Como diz esse doutor Bumbum, lá do Rio de Janeiro, tinha mais de 700 mil seguidores no Instagram, alguma coisa assim. Então, isso não é lugar para a gente procurar em quem se tratar, né? Então, procurar referência com familiares. Geralmente, as pessoas têm algum médico de referência na família, ou a mulher tem algum ginecologista, enfim. E também pode pesquisar nos sites das sociedades, né? No Conselho Regional de Medicina, se realmente tem a sua especialidade registrada, né? No meu caso, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plática. Então, isso seria o mínimo, né? Para programar uma cirurgia de forma segura. Muito bem. Importante aí já ter essa noção. Vamos conversar também com o Sandro aqui. Sandro, bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite também. O Felipe já disse que a dermatologia, ela acaba complementando, né? A cirurgia plástica. Mais ou menos isso. E também, de que forma as pessoas podem ter cuidado. Isso é um cuidado prévio que as pessoas têm que ter, por exemplo, com a pele, com essa parte? Ou posterior a isso, para depois do procedimento? Como é que funciona isso? Como é que dá para relatar essa sua área para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? Ou até para quem já fez recentemente? O que dá para avaliar nesse sentido? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Júlio. Convite também do colega Felipe, que a gente tem a oportunidade de conversar sobre um assunto bastante importante que realmente está em alta. Eu acho que, primeiro, a gente gostaria de deixar claro, assim, essa... O Felipe já comentou aqui, a procura do profissional capacitado para realizar o procedimento. Eu acho que agora ele comentou sobre o doutor Bumbum. E esse assunto, claro, está em alta tanto entre o público-lei quanto entre os médicos. E a gente sabe que esses 700 mil seguidores, eu não sei quantos seguidores eram, certamente, mas existem duas pessoas e soube que são gaúchas que vendem curtidas na internet. Então, quer dizer, um outro novo mercado que a gente acaba... Ah, o fulano de tal lá, 700 mil seguidores deve ser um bom profissional. Então, eu acho que esse critério hoje tem se buscado muito esclarecer a população para que consiga procurar um profissional capacitado para realizar o procedimento. Então, para que as pessoas possam ter noção, a gente, então, para chegar em uma especialização de dermatologia, tem que se fazer seis anos da faculdade, assim como a cirurgia plástica também. Depois, se faz três anos, no caso, eu fiz de medicina de família, mais dois de dermatologia. O Felipe, no caso, então, fez dois de cirurgia geral e três de plástico. Então, a gente não está livre de ter erros também, mas, enfim, a gente também se qualifica para estar capacitado para poder oferecer um serviço adequado. A dermatologia, eu me formei em 2003, então, a dermatologia desenvolveu muito no aspecto estético, desde 2003 até hoje, 2018, são 15 anos. Quando a gente entrou para fazer a residência de dermatologia, falar em estética era alguma coisa, estética da pele, que poderia não soar bem para os professores mais antigos daquela época, que nos davam entrada para fazer o curso de especialização. E hoje a gente vê como a área é mais desenvolvida dentro da dermatologia. Eu acho que a gente tem os procedimentos hoje muito, assim, como uma forma de uma... Para quem quer, às vezes, postergar um pouco a cirurgia plástica, que poder fazer botox, né, para relaxamento das linhas de expressão, um preenchimento para recuperar um pouco dos contornos da face que vai se perdendo com a idade. Eu acho que são os procedimentos, assim, que estão bastante em alta, além de tecnologias que se usam para melhorar essa questão do envelhecimento, que preocupa hoje a população em geral, inclusive os homens que têm procurado bastante esse tipo de serviço. Muito bem. Falaste, só para o leigo aqui perguntar, falaste em botox, por exemplo, né, e outro procedimento. O que faz parte de cirurgia plástica e o que faz parte da dermatologia? Por exemplo, botox é uma coisa que é da tua área, né, é diferente de cirurgia plástica. Só para a gente diferenciar, para o pessoal saber exatamente o que é o quê. Hoje, existem cirurgiões plásticas que também podem ter... Não é uma coisa que é reservada somente aos dermatologistas fazerem. Assim como existem os cirurgiões dermatológicos, assim, mais do centro do país, que a gente tem buscado essa formação. Então, ficam áreas, assim, que uns vão participando da área dos outros, assim, eu acho que... Desde que o colega tenha uma capacitação especializada nisso, o cirurgião plástico tem também a capacidade de fazer esses procedimentos. Assim como os dermatologistas podem também atuar até o seu limite, onde acharem que podem ir nas cirurgias também, né. Então, é uma questão de afinidade e gosto para uma área específica e o preparo, então, para poder fazer o procedimento com capacitação. O Felipe lembrava da importância de procurar um profissional adequado em um lugar com estrutura, né, Felipe? O que faz com que as pessoas procurem estruturas ruins ou profissionais que daqui a pouco não são tão qualificados assim? O que atrai essas pessoas? Olha, eu acho que o que atrai mais é o desconhecimento. E por isso que é importante um programa como esse, né. Porque a única coisa que nos resta fazer é esclarecer a população. As pessoas dizem que é questão de preço, coisa e tal. Eu não sei se é só isso. Eu acho que é mais e é falta de informação. Então, isso é importante, o acesso à informação e que as pessoas saibam quais são os canais adequados para procurar informação, né. Então, hoje em dia, tem vários lugares que a gente pode buscar profissionais capacitados, né. Só que, hoje em dia, todo mundo tem acesso às mídias sociais, Facebook, Instagram, né. Então, acaba que a gente acaba achando muita informação, mas nem sempre a formação é a mais adequada, né. Muito bem. Nós vamos a um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais Entre Linhas, seguindo nesse assunto. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, falando sobre cirurgias plásticas. Para quem está chegando agora, vamos só situar o nosso telespectador. Estamos recebendo o Felipe Ruschel, ele é cirurgião plástico, e também o Sandro Duarte, dermatologista. São áreas que se complementam, mas o assunto é esses tipos de procedimentos que vêm sendo notícia de uma forma ruim. E aí, claro, é importante informar aí o nosso telespectador, para quem fez, para quem pretende fazer, quais os principais cuidados em relação a isso. Vamos seguir falando, a gente falava, né, de um personagem que foi notícia nos últimos tempos, que as pessoas ainda falam disso, ainda tem isso em mente, que é o tal do Dr. Bumbum, né. Todo mundo cita aqui, já foi citado aqui no programa. E, tu falasse antes, eu cheguei aqui no finalzinho do bloco a fazer a pergunta em relação a quais os atrativos, né, para alguém procurar um profissional daqui a pouco que não é o ideal, não é o qualificado. Uma das coisas que a gente citou, não se sabe exatamente se é só isso, é o preço. Mas, no caso dele, parece que não foi bem assim, ele até cobrou, parece que preços absurdos aí, de uma pessoa que acabou sendo muito prejudicada. Ou seja, nem sempre é o mesmo motivo, é muito variado. E, no caso dele, acabou não sendo o preço, porque ele chegou aí a cobrar, realmente, valores bastante altos. Tem como a pessoa ter noção, por exemplo, que muitas vezes a pessoa, ela pode não saber, por exemplo, qual a linha aí, mais ou menos, de preços que existem nessa área, e acabar caindo aí na lábia de qualquer profissional, achando que isso pode ser caro ou barato. Tem como a pessoa se informar nesse sentido também, porque o bom profissional pode ser, pode se dizer bom profissional, aquele que a pessoa está conversando e, na verdade, não é. Como é que foi com esse doutor aí, como é que as pessoas também podem se informar nesse sentido, Sérgio? Eu acho que hoje em dia, já foi citado também pelo Felipe, a chance, pelo menos, de dar errado é menor, né. Quer dizer, tu procurar o nome do profissional, se tem um registro no Conselho de Medicina, com a especialidade registrada. Eu acho que já diminui bastante a chance de dar problema, né. Por exemplo, qualquer médico é capacitado, saindo dos seus seis anos de faculdade, de fazer o que bem entenda, desde que seja responsável pelo procedimento. Então, isso eu acho que dá margem para te sair e fazer a neurocirurgia, por exemplo, eu, né. Jamais faria isso, mas se eu quiser me achar um lugar adequado que eu possa fazer e me levar, vamos dizer assim, com as consequências disso não responsabilizar, cabe a mim tomar essa decisão e fazer. Então, eu acho que se tu consegue procurar se o médico tem esse registro, já está meio caminho andado para que as coisas andem bem, né. E o local adequado também onde o procedimento vai ser realizado, no caso, esses procedimentos do dermatologista podem ser feitos em consultório médio, né. Já a cirurgia plástica, quando é um procedimento um pouco mais elaborado, que são de anestesia, geralmente são feitos em ambiente hospitalar, né. Muito bem. Então, é importante as pessoas já terem essa informação para perceberem, no momento que estão lidando com o profissional, se isso está acontecendo. Felipe, a gente continuar, posso complementar? Claro que sim. Então, o meu avô, ele se formou nos anos 40, ele era aqui de Estrela. Ele se formou e veio trabalhar em Santa Clara, meu pai nasceu em Santa Clara. Depois, o meu avô montou um hospital lá em Conventos, que existe até hoje, é um lar de idosos lá. Naquela época, o meu avô fazia de tudo, né. Ele fazia parto, ele anestesiava, ele operava, ele fazia cirurgia, tá. Ele era o anestesista, ele era o cirurgião, ele era o clínico, tá. Então, a legislação que norteia o exercício da profissão como médico, que tem vigência hoje, ela é dos anos 50, tá. E é claro que muita coisa evoluiu dos anos 50 pra cá, tá. Mas a legislação, ela não acompanhou a evolução da ciência e a evolução da medicina. Hoje em dia, se considera pouco adequado, né, que se faça as coisas que se fez no passado. Então, as coisas vão evoluindo. Então, do ponto de vista legal, tá, não há nenhum impeditivo que qualquer profissional formado médico faça qualquer tipo de cirurgia. Isso, do ponto de vista legal, não é problema, tá. Mas a gente sabe que do ponto de vista prático, hoje em dia, é um pouco mais complicado, tá. Então, o que que acontece? A gente, ou se tenta, pelo menos, criar algumas limitações pra que pessoas que tenham alguma limitação técnica que façam procedimentos que se julgam um pouco mais elaborados. Então, por exemplo, pra entrar no hospital de lajado, por exemplo, se faz uma triagem. Então, tem que ser aprovado pelo corpo clínico, pelos médicos do hospital. Então, se o corpo clínico julga que a pessoa não tem a capacitação adequada, já é uma barreira de acesso, tá. Alguns convênios, os convênios maiores, pelo menos, também fazem essa triagem, tá. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então, ainda tem alguma dificuldade de acesso para a cirurgia plástica, porque pra tu fazer uma cirurgia, primeiro, se tu não tem alguma formação, tu tem que ter coragem, né, ou talvez, por consequência, né, tu tem que ter um lugar pra fazer, né, isso também não é tão fácil, tu conseguir um ambiente pra fazer, tu tem que ter um anestesista, então tem que ter pelo menos mais uma pessoa que concorde em fazer isso. Então, tem várias barreiras de acesso. Então, isso limita um pouco a atuação de profissionais outros na área da cirurgia plástica. Já no caso do doutor Sandro, não tem tanta barreira de acesso, né, então, se pra nós, da cirurgia plástica, a gente já tá sofrendo com uma invasão na nossa especialidade por outras áreas, bom, pra área da dermatologia, já é quase um campo de guerra, não é, Sandro? Que vocês têm vivido, né? É, tem uma frase agora, lembrando do professor nosso, que dizia sempre assim, o professor Augusto Bacos. Sim. Só faça um procedimento quando souber tratar a complicação dele, né. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter, porque às vezes são coisas que parecem simples, mas tu vai fazer uma, duas, três, cem vezes, naquele momento que tu teve a complicação, tu vai te diferenciar e poder oferecer o acompanhamento adequado pro teu paciente, né. Então, realmente, a gente tem sofrido bastante, assim, com a... com essa invasão, mesmo não médico, né. de não médicos também, da área de outras profissões, assim, vamos dizer, que se... estão se formando e fazendo, atuando, né, com o preparo que a gente realmente... É comum, as pessoas que não são médicos começam a fazer esse tipo de atividade. Tem se visto, assim, cada vez mais comum, né, e a gente, quando tem a oportunidade de conversar com o paciente, sempre procura colocar, assim, de uma certa forma ética, pra não apontar nomes de um e de outro, até porque, assim, se as pessoas estão fazendo, estão se achando capacitadas pra isso, né. A gente também não tá livre de ter algum erro, algum dia de algum procedimento que se faça, enfim, mas a gente acha que, assim, a chance é menor porque tu te preparou melhor pra aquilo ali, né. Eu acho que são coisas, assim, que podem parecer, às vezes, em algum momento simples. A indústria também, ela tem interesse de vender os produtos, que são produtos, por exemplo, Botox, tem que comprar o produto pra o produto ser aplicado. Então, quer dizer, tem uma indústria que tá interessada em vender os produtos também, né. Então, a gente acha que isso é fácil que eles venham a ter facilidade na compra, no acesso, e se se acham responsáveis, realmente estão fazendo. E as pessoas, às vezes, né, eu sempre digo, hoje é muito fácil tu botar um gelzinho no cabelo, fazer um curso aí de neurolinguística, de fala, talvez vocês até conheçam bem mais isso, porque a profissão de vocês também é de falar bem, vamos dizer, enfim. E sair falando e convencendo pessoas, né, de que, ah, vem cá, faz comigo. Às vezes nem é tanto preço, mas ali na conversa, a própria estética do ambiente, tu faz uma, tem uma clínica bonita, tu oferece aquele visual bonito, a pessoa já se sente, ah, tô aqui, tô sendo bem atendido, né. Na época que a gente saía da especialização em Porto Alegre, uma colega, em 2003, fazendo uma pesquisa em Porto Alegre, o que seria mais importante pra ela colocar o consultório dela, né. Então, sei que vinha na frente, como principal, assim, a localização, o estacionamento, a estética do ambiente. Aí, em terceiro, quarto, vinha a titulação do profissional. Então, quer dizer, primeiro se vê outras coisas, pra depois ver lá aquele diplominha que tá lá naquele cantinho que ninguém, infelizmente, ninguém mesmo sabe de onde vem aquele profissional, qual é a formação que ele teve. Muito bem. Importante, é importante o que o Felipe falou também quanto à lei, né, que é muito antiga, lá dos anos 50. Ou seja, é importante, e aí talvez fique já como dica, as pessoas procurarem profissionais que têm alguma ligação, ou, por exemplo, que fazem, no caso de cirurgiões plásticos, procedimentos em hospitais, em lugares adequados, porque, certamente, eles foram avaliados por alguma outra instituição séria e pra poder entrar, pra poder fazer isso. Mas, por mais bonito que seja o local, tu encontras um profissional que daqui a pouco não tem nenhuma ligação externa com outra instituição, a chance desse profissional não ser tão preparado, ela acaba aumentando, claro. Cada caso é um caso, mas daqui a pouco é uma maneira de se ver isso, de se cuidar, né, pode-se dizer isso, né, o Felipe? Por exemplo, a nossa profissão, ó, talvez seja de algumas que... Existe uma série de normas, de condutas, que a gente deve seguir, do ponto de vista ético. Isso nos é passado pelos conselhos, que são... E... dão norma à nossa atividade, né, então, por exemplo, ó, nós não podemos... É diferente de outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Mas nós não podemos colocar fotos de antes e depois, isso é proibido, a gente não pode tirar foto com o paciente, publicar em mídias sociais. Então, o marketing médico é uma coisa muito delicada, e muitas vezes até não é visto com bons olhos, né. Então, de vez em quando, alguém faz sair da curva, né, algum médico vai sair da curva. Geralmente tá todo mundo ali e segue as normas, mas aí tu começa a ver alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se tu visitar, acho que ainda funciona, no Instagram desse doutor bumbum, eu tinha fotos de antes, depois, isso é uma coisa que é um apelo muito grande, né. E as pessoas olham aquilo ali, né, e acreditam, né, então, tem uma facilidade muito grande de vender isso que, na verdade, pra ele é um produto, né, e a gente não vê a medicina como um produto, né. O importante aí, mostra a falta de informação, muitas vezes, das pessoas. Intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, terceiro bloco aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasileira, e também, claro, na internet, no Facebook, na página da TV Univates. Estamos conversando com o Felipe Ruschus, cirurgião plástico, e também o Sandro Duarte, que é dermatologista. Eles falam sobre cirurgias plásticas e esses procedimentos aí que as pessoas buscam, mas precisam aí ter toda a atenção. Nós vamos seguir aí falando, nós falávamos até de marketing médico, que é algo que é tão delicado aqui no nosso país. Daqui a pouco eu também quero falar sobre dados, sobre números, mas falando um pouco ainda disso, tem toda uma legislação, a gente citava ainda aquele, o doutor Bumbum, que ficou famoso aí, como ele fazia o marketing dele, havia algumas características aí que até não são permitidas, mas isso é mundial, isso é só no nosso país, esse tipo de restrição ao marketing, ou nos outros países já se está avançando mais. E se fosse avançar o marketing, se fossem liberar mais coisas, isso poderia ser benéfico para as pessoas terem mais informação, ou daqui a pouco poderia ser de alguma forma enganoso para algumas pessoas com pouca informação? Como é que dá para avaliar isso? Tem como pensar numa situação ideal, nessa questão mais da divulgação desses procedimentos e dos trabalhos e dos produtorais? Eu acho que ainda é muito novo para a gente poder pensar no ideal, mas a gente tem a visão de que a medicina está, como as leis estão muito antigas, como o Felipe citava, o nosso marketing é muito restrito. Então, claro, a gente não acha ético que vá se fazer fotos de antes e depois, botar no outdoor, na frente da minha clínica, botar lá, expor a imagem das pessoas, mas de poder se ter uma certa liberdade, porque são leis muito antigas, então, com as mídias sociais que evoluíram muito, a gente também, de certa forma, fica um pouco de mãos atadas. E como são áreas, quer dizer, a concorrência não é só entre médicos, não especialistas, que estão fazendo esses procedimentos, no caso da dermatologia, conselhos de outras áreas, de outras profissões, vamos dizer, tem a lei um pouco, não tem bem regulamentado isso, então, quer dizer, as pessoas podem se propagar mais. Como tem uma grande parte da população que hoje está conectada, que está onde, assim, como, por exemplo, o Dr. Bumbum, lá com, sei lá, quantos mil seguidores, e postando dia a dia o seu trabalho ali, de forma muito explícita demais, vamos dizer, quem vê aquilo ali acaba vendo como um produto, como o colega citava. Então, a gente acha que também podemos evoluir um pouco e o ideal, talvez, fosse assim, que todas as áreas tivessem uma mesma ou, pelo menos, parecida legislação para que pudessem propagar o seu trabalho de uma forma igual, assim. Muito bem. Falar um pouquinho de dados, eu não sei se vocês têm números, assim, a nível nacional, por exemplo, existe um número de quantas cirurgias por ano são feitas? Eu vi algo de 23 milhões, alguma coisa assim, de procedimentos no país, esse número, ele confere? Ou não tem como ter um dado exato, assim? Não sei se vocês têm algum número nesse sentido. Eu até poderia ter pesquisado, eu não me recordo, mas teve algum ano antes da nossa crise econômica que o Brasil foi o país que mais fez cirurgia no mundo, cirurgia plástica. A cirurgia plástica é diferente das outras áreas da medicina, porque o mercado e o número de pacientes para a cirurgia plástica é um mercado infinito. Por exemplo, o médico que opera vesícula vai ter um número X de vesículas ou de apendicite, tem um número X de apendicite para fazer por ano. A cirurgia plástica, melhorando a economia, vai ter sempre muita gente para fazer. Então, é um mercado que não acaba nunca. O mesmo acontece com a dermatologia. Então, o tamanho do mercado para a cirurgia e para tratamentos dermatológicos tem muito mais a ver com a realidade econômica do país. O auge foi em 2014, de lá para cá diminuiu bastante. Inclusive, em 2014, o Brasil fez mais cirurgias que os Estados Unidos. Mas não, não chega a 23 milhões. Se fosse 23 milhões, seria uma cirurgia a cada 10 pessoas. Não é tanto assim. Talvez um intervalo maior. mas, se não me engano, no ano que mais teve cirurgia no Brasil, talvez tenha tido 800 mil cirurgias, alguma coisa assim. O que eu tenho para te dar, que até eu tenho informação recente, porque se fez até uma reportagem há pouco tempo no Hospital de Lajado, é que no ano passado, em 2017, no Hospital de Lajado, foram feitas, se não me engano, 740 cirurgias plásticas. O que daria uma média de umas 60, mais ou menos, por mês. E, para a nossa região, eu acho que é um volume interessante. Inclusive, desde que inaugurou o Centro Cirúrgico Novo, que é até importante saber, Lajado, tem um centro cirúrgico ambulatorial, que é a única cidade da região que tem centro cirúrgico ambulatorial. Depois, aqui próximo, só em Porto Alegre. Então, depois da inauguração desse centro cirúrgico, aumentou muito o volume de cirurgias plásticas aqui, porque a gente também operava em outros lugares. E agora, eu e outros colegas, nós vemos todos, praticamente, para fazer a cirurgia aqui em Lajado. O centro cirúrgico ambulatorial é um bloco cirúrgico que fica dentro do hospital. Ele é separado do outro bloco cirúrgico, do bloco cirúrgico antigo, que é uma outra estrutura completamente separada. E nesse bloco, só se pode marcar cirurgias limpas, ou seja, não pode marcar cirurgia contaminada, da abscesso, infecção, isso é proibido, marcar lá, e de pacientes que vão embora no mesmo dia, ou no máximo, na manhã do dia seguinte. Então, lá vai ter cirurgia plástica, cirurgia dermatológica, o Dr. Sando também opera lá conosco, vai ter alguma cirurgia de oftalmologia, cirurgias pequenas de artroscopia, da traumatologia. Isso melhorou muito a qualidade e a segurança dos nossos procedimentos. E fazendo tudo isso dentro da segurança do hospital. Então, tu tem todas as vantagens de estar dentro do hospital e ao mesmo tempo, é como se tu não tivesse. o que são cirurgias limpas? Só explica isso. Tu falaste as abscessas? São cirurgias que não tem potencial de contaminação, por exemplo, que não abre a cavidade abdominal, cirurgias que não são infectadas. Muito bem. Só para a gente poder também explicar isso, então, um número interessante aqui para o Vale do Tatuari, mais ou menos, aí se teve num ano, 60 cirurgias por mês, um número que tu consideras, então, um número importante aqui para a nossa região. Existe alguma parte do corpo que as pessoas acabam fazendo mais procedimentos, alguma parte preferida? E aí eu falo tanto na parte estética como em alguns casos de necessidade, porque existem essas duas coisas, as cirurgias que são com a intenção estética ou não. Me fala um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta. A gente olha nos programas de TV, e tem bastante programa de TV sobre cirurgia plástica atualmente, mas isso não corresponde à realidade, pelo menos à nossa realidade, embora a gente faça bastante cirurgia estética, tem um volume grande, talvez, certamente, mais da metade, a gente também trata bastante doença. Por exemplo, até que eu tenho um contato mais próximo com o Dr. Sandro, que na nossa região tem uma incidência muito grande de câncer de pele. Então, toda semana se faz muitas cirurgias para câncer de pele. Mas nós também tratamos trauma, acidente, eu tenho um interesse pessoal em câncer de mama, em reconstruções mamárias, após cirurgias para retirada de doença mamária. nós tratamos feridas, nós tratamos queimaduras. A cirurgia plástica, diferente das outras áreas de medicina, o que norteia a atuação do cirurgião plástico não é um sistema orgânico. Por exemplo, o Dr. Sandro é dermatologista, ele trata doenças da pele, tá? O ginecologista trata as doenças da mulher. Então, tem o proctologista, trata as doenças do intestino grosso. e na cirurgia plástica ela não trata um sistema específico do corpo humano. Então, até por isso é uma área que acaba interagindo muito com profissionais de outras especialidades, o que é uma coisa muito boa, pelo menos eu gosto muito. Então, vai ter um dia que eu vou operar couro cabeludo, às vezes a gente opera faz enxertos, até implante de cabelo, outro dia a gente vai operar junto com o cirurgião torácico, alguma região do tórax, a gente opera membro inferior com traumatologista, então tu não tem aquela rotina de fazer sempre o mesmo procedimento, então tu tem uma gama muito variada de procedimentos e tu, na verdade, opera com a transposição, seria a transposição de tecidos, né? Então, são princípios técnicos de delicadeza nos procedimentos e de transposição, seja com retalho, seja com enxerto, seria esse o campo da cirurgia plástica. particularmente por isso que eu tenho um apreço tão grande por essa especialidade. Eu considero a segunda mais bonita. A primeira é a dermatologia. A primeira é a obstetrícia. A obstetrícia. A obstetrícia. Muito bem, falando, isso que eu disse de interagir com outros profissionais, que é o profissional da dermatologia, é importante, né? Essa interação de cirurgiões plásticos com vocês, com outros profissionais, no teu caso, a dermatologia. Esse tipo de interação de conversa certamente ajuda muito e vocês têm muito a colaborar, né? É comum os profissionais procurarem vocês, por exemplo, quando vão mexer na tua área? É, eu acho que a proximidade, essa relação de amizade até que a gente tem, acho que dá pra se dizer que estando trabalhando junto até a gente ter se aproximado mais, no ambiente do centro cirúrgico ambulatorial do HBB, que eu acho que cabe complementar um pouquinho, só dizer assim, a gente que já trabalhou também em outros hospitais, em outros centros, o paciente se sente bem estar num ambiente onde não vai passar uma grande cirurgia, vamos dizer, não vai estar nascendo uma criança perto dele, alguém que quebrou uma perna ou está infartando que vai estar entrando ali, quer dizer, são procedimentos que a pessoa, pra gente que já está acostumado, não muda muito, tu vê ali no meio da tua cirurgia alguém gritando num corredor de dor, por exemplo, mas pra pessoa que está lá que vai tirar um sinalzinho, alguém que está, né, pra fazer uma coisa pequena que muitas vezes nem considera a doença, é um ambiente realmente diferenciado que a gente tem ali, né, pra operar. Então, eu acho que é interessante salientar e até parabenizar a diretoria do hospital que tem investido e feito esse hospital desenvolver tanto. E a complementação do trabalho, a gente poderia ter um colega, por exemplo, confio muito, porque eu confio muito, né, e daqui a pouco poder dizer, olha, esse caso, né, pra mim, vou lhe colocar pra um colega que vai poder lhe atender melhor, né, do que eu, a gente poder ter essa confiança também, transparência e se sentir a vontade de dizer isso pra um paciente, realmente, eu acho que dá pra usar essa palavra complemento, né, assim como daqui a pouco ele vai encaminhar um paciente pra mim também, avaliar, pra gente poder ter esse bate-bola, acho que só tem, eu sempre digo pro paciente, o que a gente quer é que a pessoa esteja bem, né, se eu vou fazer isso ou o Felipe vai fazer ou o outro colega, a gente quer o bem-estar do paciente. Bacana. Intervalo, voltamos logo mais para o último bloco. Estamos de volta ao último bloco do programa Entre Linhas aqui pelo canal 15 da NET, TV Univates, também canal 15 da Bras Rede de Arroio do Meio e, claro, você nos acompanha também pela internet. Olha, a gente tá falando sobre cirurgias plásticas, né, pra quem está acompanhando aí a menos tempo o programa. Felipe Ruschel, cirurgião plástico, está conosco e também o Sandro Duarte, que é dermatologista, uma das áreas aí que acabam complementando, essas áreas, elas se complementam em alguns casos e a gente tá buscando esse profissional também pra gente conversar um pouco. As pessoas, a gente falava aqui da área, né, que as pessoas acabam procurando muito para fazer, mas dá pra dizer que existe uma visão do cirurgião plástico de que ele lida muito com estética, mas falaste antes, né, o cirurgião plástico ele lida com doenças, ele lida com uma série de questões super importantes que vão além da estética, mas existe um estereótipo dessa forma ou não chega a ser assim, o profissional de cirurgia plástica apenas lida com estética, um médico que lida com a parte que envolve apenas a autoestima das pessoas? Não é só isso, né? As pessoas têm esse pensamento, você sentem isso ou não chega a ser assim? Olha, o que eu vou te dizer? Se a gente fica olhando muito esses programas de TV, né, que são muito populares, inclusive, eu não assisto porque a gente vê isso no dia a dia, né, mas... Mas é o que se divulga, né? Sim, começou com o Dr. Hollywood, né, depois veio, agora passa o Botchek, e tem um outro que, aquele é o mais incrível, é o Dr. Miami, eu não sei se tu viu. Não, eu não sei se tu viu. Ele se fantasia e as cirurgias são todas ao vivo, isso não é permitido aqui no Brasil, né? Mas os Estados Unidos é o país do liberalismo, né? Lá pode tudo, tá? Então, se a gente reclama que aqui fazem alguma coisa que nós consideramos talvez pouco ético, bom, nos Estados Unidos tu pode fazer o que tu quiser, não tem praticamente confissão alguma, né? Tu anda de carro que é outdoor, tem foto de antes, depois, no valor do procedimento, a forma de pagamento, parcelamento, e a normal lá pra eles, o mercado deles é assim, tá? Não sei quem tá certo, quem tá errado, estão acostumados a trabalhar dessa forma, né? E eu tive a oportunidade algumas vezes de acompanhar já alguns serviços de lá, e a gente reclama que aqui às vezes não se faz cirurgia no hospital, mas lá é a mesma coisa, porque o acesso ao hospital nos Estados Unidos, por exemplo, é muito caro, o hospital lá é muito caro, então a forma de eles se tornarem viável é operar em clínica, né? Então lá tem muito mais clínica do que aqui, por exemplo, tá? Só as pessoas muito ricas fazem um procedimento no hospital. Quem vai pro hospital é quem tem convênio, quem faz cirurgia pelo convênio. Então cirurgias particulares lá praticamente quase sempre é feita em clínica. E a gente vê que às vezes as clínicas lá também não tem tanta estrutura, então a gente acha que os Estados Unidos, por exemplo, estão em outro patamar e lá também tem uma série de problemas. E aqui a gente acha que tem alguma restrição de mercado, restrição de acesso com relação ao profissional da cirurgia plástica. Bom, lá a invasão é total, né? Lá a dermatologista faz de pós-piração, ginecologista opera abdominoplastia, então talvez a gente nos Estados Unidos seja alguns anos à nossa frente, talvez a gente chegue lá daqui a 20, 30 anos, não sei. Será que a gente quer estar no lugar deles? O que é que tu acha? acertar? Eu acho que a gente sempre projeta, lembrando assim, agora falando das experiências nos Estados Unidos, que eu vou dar de estar na Espanha também estudando, Barcelona especificamente, e fiquei muito ansioso antes de ir, como vou me portar lá, qual é a própria roupa que vai se usar, o que eu levo, enfim. Então a gente sempre tende a projetar, talvez a nossa autoestima do brasileiro seja baixa, que lá fora é melhor, né? E foi um serviço legal, tive a oportunidade de trabalhar lá um tempo, mas nada muito diferente do que a gente fazia aqui, até trabalhavam bem menos do que a gente tem na residência, trabalhavam muito mais e consequentemente quando você trabalha mais vê mais coisas e aprende mais e se bota mais a mão na massa no Brasil também, acho que a gente tem essa oportunidade. São Paulo, que eu acho que é o grande centro que a gente percebe que os dermatodistas estão, já existe a formação do R13 em cirurgia dermatológica, então acho que está evoluindo um pouco para esse lado, mas claro que isso com uma formação adequada, se a pessoa tem uma capacidade, alguém em serviço de formação qualificado, eu acho que pode atuar na área que se sinta segura, enfim. isso serve para os dois lados, não é essa? Eu particularmente tive uma formação muito cirúrgica, então eu não faço esses procedimentos que consideramos minimamente invasivos, preenchimento, botox, mas assim como algum dermatologista acaba se aventurando um pouquinho mais no caminho da cirurgia, muito cirurgião plástico também vai avançando e se consideraria uma área da dermatologia. e isso especificamente para a minha área isso acontece com muitos outros procedimentos e por exemplo, é uma cirurgia que começa a fazer cirurgia de prótese de mama, é o cirurgião geral que começa a operar o abdômen, então eu acho que isso é uma tendência atual, ou o otorrino que começa a operar o nariz, quando não é uma pessoa que não tem formação nenhuma e faz tudo isso também, não é verdade? Tudo bem, olha, é importante a gente saber, a gente até às vezes não tem noção do número de profissionais, o quão comum é de profissionais que não são da área ou até que não tem formação alguma fazem, acabam fazendo isso, claro, fica como aí sempre o cuidado, mas a maioria sempre são bons profissionais aqui na região, que bom que a gente tem profissionais como vocês que são qualificados e buscam dar as opiniões, enfim, as informações corretas. uma coisa que eu queria perguntar quanto à cirurgia estética, tem idade para quem busca uma cirurgia plástica, por exemplo, em alguma área do corpo, tem idade para fazer isso, mínima, por exemplo, ou não? Bom, idade mínima, a gente, diz que a idade depende do que vai fazer de procedimento, se operam formações congênicas em crianças que têm, eu já fiz criança com menos de 2 quilos, poucos dias de vida, então, aí é uma necessidade, né? Por exemplo, as fissuras de lábio, fissuras de pálato, eu não trabalho na Fundec, mas eu vejo com muito bons olhos e é uma coisa muito boa para a nossa cidade, para a nossa região, elas são feitas em crianças com 2 meses, né? Então, da parte estética, esses dias eletivas, por exemplo, o que começa mais cedo, o orelhinho abano, se fazem crianças com 5, 6 anos de idade, então, desde muito jovem, e qual é o limite de idade? Se a pessoa é saudável, se faz avaliação com cardiologista, se tem boas condições de saúde, ela pode fazer uma cirurgia, inclusive estética, tendo mais idade, teve uma senhora, até que foi um caso emblemático que eu operi ano passado, uma senhora que tinha, eu operi a neta dela e disse, ó, vou trazer a minha avó, a avó tinha 82 anos, e ela queria fazer uma cirurgia da face porque ela tinha um casamento de um parente, e ela já tinha feito duas vezes a cirurgia da face, ela tinha 82 anos, bom, conversa com cardiologista, a gente pega uma liberação, faz os anos, e ela operou com 82 anos de cirurgia da face, eu feliz na vida, era a terceira vez que ela fazia, deu certo? Então, é bacana. Interessante, história interessante, eu ouvi dizer, eu não sei se daqui a pouco não lembro, também na área da dermatologia ou não, li em uma notícia, que existem tipos diferentes de materiais que são usados, por exemplo, a própria gordura é usada, quais são as variações nesse sentido, em quais áreas que existem essas variações? é, eu acho que assim, um procedimento que se faz bastante, que é o preenchimento, hoje a tendência é para aumentar essa gordura que vai se perdendo com o passar do tempo, por exemplo, nas regiões do rosto, aqui, os sulcos, contorno de lábios, esse material, há um tempo atrás, talvez, dá para falar, 10, 15 anos atrás, se usava muito material, que era um material permanente, definitivo, que ficava o polimetilmetacrilato, né, então, foi visto ao longo do tempo que era um material que o corpo poderia rejeitar e não aceitar bem aquele material que ficaria em definitivo, então, hoje a tendência, o correto seria usar materiais que são absorvíveis, quer dizer, que duram em média de um ano, um ano e meio, mais ou menos, para o uso do preenchimento, então, são materiais, assim, que o corpo vai reabsorver, vai eliminar, e, eu acho que, basicamente, isso aí, na parte da toxina botulínica, que é um procedimento que dura, mais ou menos, de meio ano, preenchimento, mais ou menos, um ano, são produtos que o corpo não vai ficar para sempre. Muito bem, e existem alguns casos que eles são, digamos, para sempre, são para o restante da vida, eu sempre ouvi dizer, por exemplo, para quem usa, por exemplo, material como silicone, por exemplo, em alguns casos, ah, em tantos anos, precisa trocar, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, isso realmente é verdade, depende do caso, como é que é nesse caso? No nosso caso, então, que são esses produtos, podem ser reaplicados a cada meio ano, a cada ano, com relação às próteses, acho que eu deixo o Filipe, então, comentar sobre isso. com relação ao implante formário, a falma, enfim, não existe, assim, um prazo de validade para a troca do implante, o implante, ele vai ser substituído apenas, se causar algum incômodo, se tiver alguma alteração no formato, o que acontece é que, com os anos, a tendência é que eles fiquem mais endurecidos, isso se chama de contratura capsular, que forma como um saquinho, uma bolsa ao redor dele, essa bolsa pode ficar endurecida, caso isso aconteça, o implante deve ser substituído, então, no passado, se dizia para trocar a prótese em 10 anos, hoje em dia não é mais assim, a gente troca a prótese e se incomoda. Os estudos mostram que até 10 anos depois da cirurgia, pelo menos 20% dos pacientes, ou um a cada cinco, já teve que trocar a sua prótese, então, não é uma cirurgia definitiva, e pode dar alguma manutenção. Muito bem, até para tirar essa dúvida, porque é recorrente, aí as pessoas acabam comentando e tendo essa dúvida. Chegando já na parte final do programa, algo que eu não tenha perguntado, alguma dica, algo importante, que a gente não abordou no programa de hoje, que seria importante a gente ainda esclarecer, espaço aberto para vocês falarem, para o nosso ouvinte, porque muitas vezes, claro que tem muitas informações, poderíamos falar por muito tempo por aqui, mas algo importante ainda, que a gente não abordou, mas que seria importante relatar aqui. Especialmente no sentido de cuidado, no sentido de dicas, para quem, por exemplo, eu sempre vejo preocupações nas pessoas que pensam um dia fazer. Existem meninos e meninas, enfim, às vezes até jovens, que, ah, eu gostaria de fazer tal procedimento, estou insatisfeito com o meu corpo, e aí, claro, estou falando de estética, né? Existe algum cuidado que dê para destacar para essas pessoas que pensam um dia fazer isso, claro, esses são os casos que não são eletivos, né? Mas nesses casos, dá para dar alguma situação, alguma dica que, até para fixar na cabeça de quem pensa em um dia fazer qualquer procedimento, qual é o primeiro passo a quem procurar? Obrigado pela pergunta. Isso aí foi uma ideia positiva, né? Porque problemas existem, né? Geralmente, quando acontece algum problema, sai nas mídias e todo mundo fica sabendo. E para o leigo, acaba caindo tudo dentro do mesmo balaio da cirurgia plástica. Mas nós que trabalhamos na área, se tu for fazer uma avaliação mais detalhada, tu vai ver que teve sempre alguma quebra no protocolo. Hoje em dia, tudo tem protocolo. Vê os exames que se pede pré-operatório, do que tu pode fazer de cirurgia, dos cuidados de depois, tudo tem protocolo. Se tu segue as normas, são procedimentos extremamente seguros e que dão uma grande satisfação as pessoas que fazem. Então, a gente diz, é aquele tripé da cirurgia segura. É paciente sadio, com ambiente adequado. Então, agora, salientar que a gente tem há três anos, felizmente, o bloco cirúrgico ambulatorial do Hospital de Lajado, que, pelo menos, eu considero um local muito bom para fazer esse tipo de procedimento. E pesquisar, realmente, a pessoa que vai fazer. E não pesquisar apenas por redes sociais, né? Com a conhecida, de preferência com alguma médica, algum médico de referência, né? E se tu fizer paciente sadio, local adequado, equipe qualificada, eu acho que tem que partir disso aí. Muito bem. É a maneira mais... Se começar por aí, é seguro, né? Muito bem. Falavas da estrutura, justamente, do bloco cirúrgico, né? Que é exemplo, Dá para ver que aqui em Lajado, ele já estava sendo uma grande referência, né? Pela estrutura que tem, pelo ambiente que tem, para se fazer esse tipo de procedimento. Em outros lugares, em outras cidades, ou até fora da região, existe estrutura adequada? E eu estou falando até fora daqui, né? Ainda bem, aqui na nossa cidade, existe, mas em outros lugares, poderiam ter mais pontos parecidos com esse, que tem toda uma estrutura adequada para esse tipo de cirurgia? Ou, isso é comum, apenas as pessoas devem procurar. As instituições, elas poderiam investir mais em lugares apropriados para esse tipo de procedimento? O que a gente escuta falar, até para ser um centro cirúrgico novo, é que o hospital precisaria ter uma demanda mínima para poder fazer com que aquilo se pagasse e viesse ter um lucro para o hospital também, que visa ter esse retorno do investimento que foi feito. Então, eu acho que para ter um local adequado, e realmente é um local bastante diferenciado, eu acho que tem que ter um mínimo de procedimentos sendo feitos naquele local. Então, eu acho que tem que ter uma demanda de médicos também e pacientes. Acho que Lajado como sendo a referência, eu acho que está bem adequado para a região, eu acredito que não precisaria ter outro, enfim, talvez, eu já fiz procedimentos na cidade de Estrela, acho que é um bloco cirúrgico bom também, um hospital bom, o Felipe citou o Arroio do Meio, mas eu acho que assim, o que a gente tem ali realmente, por ter a experiência de já ter trabalhado em Porto Alegre no hospital de clínicas, fiz uma especialização, eu acho que a gente está realmente um passo adiante, não só o nosso centro cirúrgico ambulatorial, mas agora, por exemplo, o centro de reprodução humana que foi feito, então a gente vê que o hospital também está investindo nessa modernização que é algo necessário para os dias de hoje. Vou perguntar também para ti, algo que nós não tenhamos abordado que seria importante até para concluir, dar como dita e também já agradecer na sua presença aqui conosco. Eu acho que com relação a, a gente que falou um pouco na questão da complementação da dermatologia, cirurgia plástica e vice-versa, eu acho que a gente pode citar assim, e também falamos da idade mínima dos pacientes. Hoje são procedimentos feitos com a devida avaliação, assim, a ideia é não deixar que a pessoa deixe para muito adiante da sua vida também, fazer, por exemplo, uma toxina botulina que tem sido um tratamento feito já avisando assim a prevenção do envelhecimento da pele. Então, respeitando o meu colega aqui, eu acho que a gente consegue postergar um pouco as cirurgias fazendo esses procedimentos, que são procedimentos menos invasivos, que são feitos a nível de consultório médico. E eu acho que procedimentos cirúrgicos em geral, às vezes a gente vai propor uma cirurgia, por exemplo, que é feita, pode ser feita no consultório e vai ser feita no hospital. Isso é uma preocupação também com o paciente, quer dizer, qualquer imprevisto que possa vir acontecer, a gente está dentro de um hospital, dentro de um ambiente adequado para tratar o paciente no que ele precisa. Tá certo. Sandro e Felipe, muito obrigado por virem aqui conversarem, teria claro muito o que se falar ainda e vamos ver de forma positiva, cirurgias plásticas também, toda a área da dermatologia, se procurar se informar com o seu médico que é habitual, que é o médico que costuma consultar, eu acho que esse é o caminho, com instituições também com credibilidade, que não tem com o que se preocupar, é seguro e as pessoas podem se confiar, claro, sempre os bons profissionais que têm informação para isso e que já trabalham com isso há algum tempo, certamente a população em geral que pensa ou que precisa fazer esse tipo de procedimento pode ficar tranquila e ter segurança no que vai fazer. Essa é a dica, esse é o recado final que a gente deixa, encerrando a entrelinhas de hoje, agradecendo a você e te convidando já para na semana que vem assistir um novo programa com um novo tema aqui na TV Univax. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.